Música A pandemia imposta pelo novo coronavírus e a obrigação de confinamento das famílias refletiu diretamente no aumento de casos de violência doméstica aqui no nosso estado. Segundo o Instituto Óbvio, esse número cresceu quase 170% durante esse período da quarentena. No mundo inteiro houve um aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher, houve contra idosos, contra crianças também, que é dentro de casa, a violência doméstica. E foi um dado divulgado pela ONU, foi divulgado primeiro a China, depois os Estados Unidos, depois a Itália também divulgou números altíssimos e o Brasil também houve, como não seria diferente, houve esse aumento. Não é o confinamento que causa violência, mas ele se constitui um risco, porque ela fica mais tempo com ele, às vezes surgem uns atritos, às vezes algum aborrecimento, ansiedade, bebida alcoólica. Então junta tudo e tudo aquilo ali pode potencializar a violência. E aqui a gente aumentou o número de registros em quase 170%. Isso significa que mulheres anunciaram mais esse ano, mesmo com isolamento, do que no ano passado, mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com o estudo do Instituto Óbvio, em números absolutos, os registros de violência doméstica passaram de 552 em 2019 para 1.586 casos registrados neste ano. Nunca se falou tanto em violência doméstica familiar, nunca se divulgou tanto a Lei Maria da Penha, nunca as pessoas e ONGs se mostraram tanto também, e também os equipamentos, para divulgar os seus serviços, para divulgar os números de telefone, para falar sobre essas garantias e a proteção integral da Lei Maria da Penha. Além das campanhas, as próprias campanhas. Tem surgido muitas campanhas, então acho que é uma junção de tudo. O amadurecimento da lei, as pessoas estão mais confiantes, estão vendo que realmente essa lei funciona e tem recebido uma gama de informações. Para levar mais informações às mulheres e orientar as vítimas de violência doméstica, a deputada estadual Cristiane Dantas lançou a cartilha do Agosto Lilás, uma espécie de manual com as principais legislações de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha. A cartilha está disponível nas redes sociais da deputada. Aqui estão todas as leis de proteção à mulher, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicílio, a do assédio sexual e da importunação sexual. Temos também as leis aprovadas no nosso mandato e projetos de leis que estão tramitando na Assembleia Legislativa. Temos também os principais canais de denúncia. Dentro das leis aprovadas, nós temos a Lei do Agosto Lilás e uma das leis importantes recentemente aprovadas é a Lei do Condomínio, onde obriga que os administradores e síndicos denunciem a violência que acontecer dentro dos condomínios contra mulheres, crianças, adolescentes e também contra os idosos. E a criação da Casa Abrigo. Nós temos leis importantes, como a Patrulha Maria da Penha, como a Maria da Penha vai às escolas. Precisamos compartilhar todas as informações que temos nessa cartilha. E para isso, você pode acessar o link nas nossas redes sociais. A promotora Erika Canuto destaca a eficiência das medidas protetivas de urgência concedidas às mulheres vítimas de violência. O pedido de medida protetiva é muito simples. A mulher pode ir na delegacia. Se ela não quiser ir na delegacia, ela pode ir no Ministério Público. Ela pode usar o canal de denúncia ou de contato do Ministério Público, esse 9994-8888. E ela pode pedir medida protetiva de onde ela está, remotamente. Ela pode pedir, pode mandar fotos, pode mandar vídeo, pode mandar print de conversa. E ela pode conversar com o Ministério Público e pedir ou noticiar um descumprimento da medida protetiva. Além do canal aberto pelo Ministério Público, a mulher vítima de violência doméstica pode também contar com o Disque Denúncia, o 180. Luísa Mendes para o Notícias da Câmara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho